E aí meus amigos, quando o tempo está seco, essas plantas mais exigentes sofrem, né? Mas se não fosse isso aqui, ó Se não fosse essa técnica aqui, ó Essa banana teria morrido nesse tempo da seca Agora, né? Começou, chegou as chuvas aos poucos, mas ela está reagindo Mas é muito importante ter isso aqui Nós estamos falando que a gente está no morro, né? Em uma área muito seca, uma terra muito arenosa, não retenha unidade E eu coloquei banana aqui, mas para colocar banana aqui Eu tive que me certificar que eu teria todo esse acúmulo de material no pé dela Para proporcionar para ela condições favoráveis ao seu desenvolvimento Se não, não seria possível Então se você está pensando em plantar na sua casa Considere utilizar matéria orgânica na sua linha de plantio